E olha, hoje é o último dia que as relíquias de Santa Terezinha estarão em Teresina. Atenção para aqueles fiéis católicos. As atividades recomeçaram às quatro e meia da manhã no Carmelo Santa Tereza de Jesus. Tem celebração logo mais para o envio dos símbolos sagrados para o interior do Estado. Quem está lá agora é o repórter Gorete Santos, que vai trazer para a gente essa peregrinação dessas peças, dessas relíquias. Eles chegaram aqui ao Piauí já há alguns dias, desde o fim da semana passada, e estão mobilizando a comunidade católica, as pessoas que são também devotas de Santa Terezinha. É um momento de muita fé e devoção, né Gorete? Sem dúvida, viu, Aline? Bom dia para você e para todas as pessoas que acompanham o Notícia da Manhã. As relíquias chegaram na última sexta-feira, que é a nossa capital, e hoje devem seguir para a cidade de Parnaíba. Aqui no Carmelo, no bairro Angelim, foi a noite inteira em vigília, com a capela lotada, Aline, desde as quatro horas da manhã em Rosário, ainda acontecendo até agora. E aí, às oito horas da manhã, vai haver a missa de envio dessas relíquias de Santa Terezinha para a cidade de Parnaíba. Durante esse percurso, algumas paradas breves nas cidades de Campo de Altos, depois Campo Maior e também Piripiri. Nós falávamos, né, que as relíquias chegaram aqui na última sexta-feira, passaram pela Catedral de Nossa Senhora das Dores, depois seguiram aqui pelo Carmelo. Ao Brasil chegaram no dia 17 de fevereiro, 70 cidades em todo o país devem ser visitadas pelas relíquias. E aí, nós estamos aqui para falar um pouco mais da importância desse momento para os católicos com a irmã Celina, aqui do Carmelo. Esse espaço, Aline, para quem não sabe, né, porque as irmãs, as carmelitas, na verdade, elas não se ausentam, né, elas só circulam pelo ambiente interno. Enquanto isso, acontece o Rosário na capela, aqui ao lado. Momento realmente de muita emoção. Ela já falava aqui há pouco para a gente, né, porque as relíquias estiveram aqui há 26 anos. Irmã Celina chegou bem depois disso, é nova, a gente percebe. Mas foi sempre uma inspiração, foi a que fez também, a que trouxe também para o convento. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Santa Teresinha é a inspiração para todos, leigos, religiosos, consagrados em geral, sacerdotes. Ela vem ser uma inspiração para todos nós fieles, né, de um seguimento a Cristo marcado pelo amor. Eu acredito que essa é a grande importância dessa peregrinação, né, e é um marco muito importante. Ela está aqui não simplesmente para que nossos corações parem nela, mas ela está aqui para nos levar a Jesus, né, realizar aquilo que ela abraçou como missão desde o primeiro momento. E foi uma das suas últimas palavras. Ela disse, né, quando ela estava perto de morrer, ela disse, sinto que a minha missão vai começar. Ela dizia que no céu queria fazer com que as pessoas amassem o bom Deus como ela o amava. E aqui, toda essa movimentação desses dias, as pessoas visivelmente emocionadas, nós também, nossos irmãos carmelitas seculares, todos muito emocionados, vendo a concretização disso, né, que do céu ela continua realizando a sua missão. Então, sim, e cada dia mais, ela é, para mim, essa inspiração, né, da vida de seguimento a Jesus. Essa contribuição, ela vem principalmente da oração, né, por todos os povos, irmã. Sim, a oração, e a gente vê também nesse tempo, o mistério da união de toda a Santa Igreja, né. Ela do céu intercede por nós, nós que aqui peregrinamos, imploramos sua intercessão no céu. E essa comunhão da igreja, comunhão das vocações, a própria programação, formada pela participação de muitas comunidades, de vários ramos da igreja, mostra essa unidade, nesse momento tão significativo, tão repleto de graças, para a nossa arquidiocese. Santa Teresinha é uma das santas mais populares do Brasil, né. E algo que chama a atenção de muitos católicos é a questão das rosas. Santa Teresinha já dizia que queria colocar sobre o mundo, né, uma chuva de rosas. Isso vem a partir de uma manifestação para os católicos, né, de graça. Queria que a senhora enfatizasse um pouco, né, dessa história para tantos católicos que já vivem essa devoção, essa devoção de Santa Teresinha. Isso, as rosas, né, ela é muito conhecida como a Santinha das Rosas, né. Uma devoção também muito conhecida, também ligado a ela, é a Novena das Rosas, que nós tivemos várias oportunidades de rezar aqui durante a programação. Enquanto você perguntava, eu lembrava do Papa Francisco, né, que escreveu uma exortação apostólica no passado por ocasião dos 150 anos de seu nascimento. E lá ele falava para a gente exatamente o que significam essas rosas. Ele dizia que do céu, ela queria fazer o que ela tanto desejava, né, fazer cair uma chuva de rosas sobre todo o povo. E o que são essas rosas? São aquelas graças que, na verdade, é o bom Deus que quer conceder a cada um, né, a concretização da intercessão dela pelas necessidades do povo, né, sempre certos. A gente pede para ela, é o sinal que a gente pede, né, durante a Novena, né. Se for da vontade de Deus, dá-nos como sinal receber uma rosa, né. Então a gente pede aquela graça, se está dentro dos planos de Deus, Ele nos dê esse sinal, né, que é aquela graça, né, que Ele mesmo deseja nos conceder, né. Ela também diz nos seus escritos, né, Na verdade, Deus deseja, o que a gente deseja, na verdade, é aquilo que Deus quer nos dar, né. Então é um pouco disso, a simbologia das rosas, né. Na verdade, ela é até um pouco conhecida, acham que ela é muito prage, muito... Ah, ela é muito... Ficam colocando no diminutivo, né, a Santa das Rosinhas, mas a espiritualidade de Santa Teresinha, ela é uma espiritualidade muito forte, muito intensa, né, que, na verdade, é uma via difícil, mas que é possível a todos, né, é uma via que está ao alcance de todos. Quero agradecer, irmã Celina, pela participação aqui na Notícia da Manhã, trazendo essa imagem, né, essa mensagem de tantas bênçãos, Aline, no início dessa manhã, de terça-feira, acho que dá pra ouvir um pouco, né, o Rosário acontece ainda, como a gente falava, a partir das oito horas da manhã, aí vai ser realizada a Santa Missa de envio das relíquias de Santa Teresinha para a cidade de Parnaíba, de lá deve seguir para o estado do Ceará, né, pra captar o Fortaleza. Aline. Muito obrigada, esse é um momento muito especial para as pessoas que são devotas de Santa Teresinha, até as que não são também, porque ela tem uma mensagem de muito amor, de muito carinho, essa coisa da entrega das rosas também, como ela é a Santa das Rosas, né, ela é muito simbólica. Então, a gente está trazendo esse momento aqui para os fiéis católicos que ainda não tiveram essa oportunidade de ter esse contato, ainda está acontecendo, já, já vai para Parnaíba, mas se der tempo, ainda dá uma passadinha lá no Carmelo. Obrigada, viu, Goretti, por fazer essas informações para a gente. O que é a palavra? Vamos lá. Olha.